Pessoal, vamos falar de um tema que acomete grande parte da população, a gente vê isso em outros países e tem chegado no Brasil, são os pacientes com obesidade. A obesidade, ela atrapalha as articulações. Um grande exemplo, o joelho, é um fator que o peso isoladamente, ele compromete, ele tem uma maior chance de desenvolver artrose, principalmente no joelho, por conta da sobrecarga na articulação. Aí vem a pergunta, como é que eu trato o paciente que tem artrose e é obeso? Bom, a primeira coisa é a seguinte, essa artrose, ela é inicial, moderada ou grave? Se ela for uma artrose inicial, a gente lança a mão de várias alternativas para o paciente do tipo fisioterapia, algumas medicações e sempre tentar perder peso. Naqueles pacientes que já tem um comprometimento mais grave, que até tem indicação de cirurgia e são obesos, nas pesquisas médicas, literatura médica, ela às vezes discute alguns pontos, mas são muito favoráveis à ideia seguinte, faça uma cirurgia bariátrica. Por incrível que pareça, essa é uma opção muito boa, porque você diminui o peso do paciente, você faz uma cirurgia depois muito melhor, o paciente tem menos risco de complicação até de infecção e outros riscos que ele tem inerente a questão da prótese e o resultado da recuperação. A questão de reabilitação do paciente também é melhor. Então, é uma hora que é muito interessante ter uma dobradinha entre o ortopedista e o cirurgião bariátrico ou especialista, o nutrólogo especialista e o nutricionista também, especialistas na questão de obesidade. Qual é o momento? Quando é que eu devo fazer a cirurgia ser feita a cirurgia ou outro tipo de tratamento? Não deixe de consultar o seu especialista em ortopedia, o seu cirurgião bariátrico, nutricionista ou nutrólogo. E mantenha, faça você paciente, que eles conversem entre si. O resultado para você vai ser melhor. Um grande abraço!